A Receita Federal e a Polícia Federal apreenderam 14 quilos de skank no aeroporto de Confins. A droga foi encontrada na bagagem de dois passageiros. O primeiro veio de um voo de Manaus e com ele estavam cerca de 2 quilos da droga. O segundo desembarcou em um voo vindo de Campo Grande. Com ele foram quase 12 quilos de skank. O valor total do material apreendido é de cerca de 520 mil reais.